E pelo que foi feito hoje no Tribunal Regional Eleitoral de Maringá, a gente tem certeza que está chegando o mesmo dia da votação. As urnas eletrônicas foram carregadas e lacradas. Nossa equipe esteve lá, vem comigo, coloca a reportagem no ar. As votações para as eleições de 2020 iniciam no dia 15 de novembro, mas o Tribunal Eleitoral já começou nas diversas zonas eleitorais do Estado o processo de carga, inserção de dados e lacração das urnas eletrônicas. Só em Maringá serão mil urnas que vão compor mais de 700 sessões eleitorais da cidade. O trabalho, que teve início pela manhã, não tem hora para acabar. O processo de votação com urnas no Brasil existe desde 1996 e desde então nenhuma fraude foi registrada. Todo o processo de inserir dados, colocar carga e também fazer a lacração das urnas é acompanhado por um promotor e um juiz da justiça eleitoral. Além disso, as urnas possuem uma numeração que funciona como uma espécie de RG e são monitoradas pelo Tribunal de Justiça Eleitoral do Estado. Tudo isso garante que todo esse processo seja 100% seguro e que as urnas não sejam adulteradas. A fiscalização dentro da zona eleitoral e da preparação das urnas de cada zona é feita pelo juiz eleitoral e pelo promotor eleitoral competente naquela zona eleitoral. Então eles vêm, passam o dia aqui com a gente, verificando cada urna individualmente, fazem um teste, eles escolhem aleatoriamente uma urna, fazem um teste, fazem uma simulação para conferir se todos os sistemas estão íntegros e funcionando. Então o próprio Ministério Público e o juiz eleitoral fazem essa fiscalização. O processo de configuração das urnas leva em torno de 3 a 4 dias e é essencial para garantir o bom andamento das eleições. Tudo é feito criteriosamente. Só em Maringá, uma equipe de 20 pessoas tem atuado no processo, que é lento e demanda atenção. Desde o ano passado, a eleição começa um ano antes, desde outubro do ano passado, todo esse preparativo, o registro de candidaturas, o número dos candidatos, fechar o cadastro eleitoral, todos esses dados são compilados pelo TSE, que manda os programas para os cartórios eleitorais. E é isso que nós fazemos hoje, colocar esses dados dos candidatos e dos eleitores dentro da urna eleitoral de cada sessão. A cada etapa do processo, um juiz eleitoral vem conferir as atividades e assina os lacres. As máquinas são configuradas com os dados dos eleitores, assim como sua sessão eleitoral e também os dados dos candidatos. Tudo é feito com as configurações originais da urna, sem acesso à internet nem a inserção de outros equipamentos. A urna eleitoral, primeira coisa, ela não é ligada à internet. Então você não liga equipamentos, você não põe pendrive na urna, você não coloca ela na rede. A urna é um equipamento individual. Como se ela fosse uma pessoa, ela tem uma identidade. E o TSE sabe cada uma das urnas que existem no país. Então quando eu termino de fazer o procedimento, eu mando um relatório. E é feito um batimento entre cada uma das urnas que eu preparei e aquelas que estão registradas no TSE, como foram as urnas que ele forneceu para nós. Então não existe possibilidade de a gente comprar, inventar o equipamento e pôr aqui no meio. Isso não acontece. Porque cada urna é um organismo independente. O primeiro turno das eleições acontece no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29. Fique atento aos seus dados e à sua sessão de zona eleitoral. Caso não possa comparecer nas eleições, justifique o seu voto. Esteja em dia com a lei e exerça a sua cidadania. Está aí, as urnas foram carregadas. Eu, por muitos anos, eu acompanhei esse trabalho feito na Justiça Eleitoral. É um trabalho um pouco lento, mas é um trabalho com eficientes. Os funcionários ali são eficientes para fazer o carregamento. É feita a carga na urna e depois é feito...